Ei, 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 Mael, o Democrata Cristão, da Presidente do Brasil, queremos em Mael, pela família e pela nação. Ei, 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 Mael, o Democrata Cristão, da Presidente do Brasil, queremos em Mael, pela família e pela nação. Eu me trecho de posteridade, eu me trecho de justiça de verdade, quero reinar o seu país, quero a minha família feliz.